Entre flores e calçadas Vejo a chuva chegar e me molhar E chove sem parar Pássaros em blanco voam ruídos Teus pensamentos voam sentidos e palavras Passa, e nulo passará Vejo o sol surgir no horizonte pra aquecer o meu viver Esse meu ser que se debate com o mundo submundo Que não é de brincar Vejo a chuva chegar e me molhar Em cortes profundos Vejo sangue a escorrer Entre flores e calçadas Vejo a chuva chegar e me molhar E chove sem parar Pássaros em blanco voam E os seus pensamentos voam sentidos e palavras Passa, e nulo passará O silêncio da solidão O vazio das tardes escuras Brigo, choro, descanso O mais denso e vasto campo das ilusões Fico a esperar e passar Esse contentamento que é descontente Esse meu amor esperando um consolo De quem, cedo ou tarde, estou a esperar Entre flores e calçadas Vejo a chuva chegar e me molhar E chove sem parar Pássaros em blanco voam E os meus pensamentos voam Sentidos e palavras Passa, e nulo passará Entre flores e calçadas Entre flores e calçadas Vejo a chuva chegar e me molhar E chove sem parar Pássaros em blanco voam E os meus pensamentos voam Sentidos e palavras Passa, e nulo passará Passa, nulo passará Passa, e nulo passará Passa, e nulo passará Passa, e nulo passará